Vamos lá, 3 horas 27 minutinhos, estou recebendo um trio aqui maravilhoso pelas ondas da nossa 820, como eu já vi, puxando, né, puxando aí sobre esses meninos, quero saber um pouquinho aí da vida deles, como é que começou esse grupo maravilhoso, herdeiros da tribo, e a gente vai entender um pouco mais, estou recebendo aqui o Davidson, é isso? Seja bem-vindo, meu amor, obrigado pelo carinho. O Pablito, meu querido Pabllo, seja bem-vindo, Marquinhos, estou bem, né? A gente já fez umas brincadeiras aqui no estúdio, já deixamos os meninos bem à vontade, já fazem parte aqui, né, do nosso boteco, no bom sentido, né, porque não sei se eles são de boteco, a gente vai entender que tipo, né, é o estilo musical desses meninos. Já vamos, já sabendo dos concertos, herdeiros da tribo, herdeiros da tribo, aí não vai, né, Banda Calypso não é, não dá, não dá, não dá, colocar uma rocha aí fica meio complicado, né, não dá, herdeiros da tribo, um forró, forró, não, não é forró, gente, não é forró, não é forró, ainda não? Quem sabe a gente mistura, né, a forrózinha é boa, né, imagina só que loucura que deve ser isso, é reggae, é reggae, é reggae, é reggae, então. Mas peraí, mas será que daria para acrescentar aí um arrochazinho, um forró, fazer uma misturança, um pé de serra aí com você? A rocha já me... não, tá bom hoje, né, deixa só até uma rocha, não tem problema, né, tá bom. O máximo do arrocha que eles chegam é até uma rocha, gente, não dá, não dá, o arrocha já complica, mas um pezinho de serra aí dá para misturar com reggae, será? Ah, é, vocês já fizeram isso, já colocaram essa miscelânea assim? A gente não sai de improviso. Ah, não foram ousados ainda, não, não abusaram ainda nessa... A gente tá fazendo uma música, né, que é um pouco samba rock e tal, a gente tá tentando experimentar coisas novas para fugir um pouco do reggae tradicional, assim. Samba rock é aqueles meninos que cantam, como é que é o nome daquela banda? Não, não seria o sambô. O sambô, não, não. Seria um estilo mais pop, uma coisa mais puxada para o bar do Seu Jorge. Seu Jorge, ah, atrevidos, hein, atrevidos. A gente não tá nem perto do Seu Jorge, não, mas a gente tem. Não, mas quem sabe, meu amor, quem sabe, arrasou, com certeza. A vontade é... É, a vontade, mas tem que ser, mas é assim, eu acho que o artista, ele tem que ser movido com a vontade. Se ele for movido através da vontade, do desejo, desse anseio, sempre eu quero isso, já que vocês já, né, poxa vida, vocês são novos ainda. Marquinhos, tem quantos anos? 20 anos. 20 anos, Pablo? 20. 20 anos, é isso? 24. 24 anos, né, o vovô da situação, né? Poxa. Exato. Então, se ele é o vovô, eu com 41 anos, eu não é um dinossauro rex, né? Não tem que comentar isso, não. Mas assim, quanto tempo já, Diego Deiros? Quem é que conta essa história, esse comecinho aí pra gente? Quem? Então, a gente dita. Então, é, só chega o microfone um pouquinho, Pablo, só pra gente... É, a banda, a banda, na verdade, começou comigo e com o Davidson. Ah, sim. Em meados de 2010, a gente começou e não era bem aquela intenção de banda, era aquela... Mais o interesse por música e tal, que um foi influenciando o outro com um estilo diferente, porque eu tinha um estilo um pouco diferente, mais... menos focado pro reggae, eu era mais pro rock. Ah, pro rock, né? Pra outra onda, assim, mais ou menos. E ele me apresentou mais o reggae e a gente foi misturando os estilos e a gente conseguiu adaptar bem isso aí nas músicas. Levei ele pro maior caminho. Pra colocar... Você deu pra fazer a adaptação do rock aí com o reggae? Legal, legal. Na cidade, eu já gostava, eu só não sabia que eu era tão fã. Fã de reggae como... Hoje em dia, hoje eu ouço mais reggae do que tudo. Sério? Só que eu sou bem eclético dentro de uma certa área, dentro do rock, do rap, do hip-hop, do reggae, é a área que eu escuto. Do funk, né? Entendi. Do funk, não. Do funk, não. Sacanagem. Gente, é estilo musical, os meninos curtem uma outra vibe. E a gente respeita, vocês têm isso também de respeitar, não é, de menos? Vocês não menosprezam, né? O engraçado é que cada um da banda tem influência, né? Eu ouvi também do rock e tal, o Alexandre, que é o guitarrista. O Alexandre também. Ele tem um pouco de MPB, que é assim. É bem claro. É a música mais. O nosso percussionista, que não pode estar aqui hoje, ele veio do pagode. É. Outra vibe totalmente diferente. E a gente, assim, a gente brinca entre a gente, que tem intimidade, mas a gente jamais menospreza o estilo um do outro. A gente tenta, pelo contrário, a gente tenta juntar tudo e fazer tudo sair nas nossas músicas, pra ter aquela originalidade, entendeu? Um pouco de cada influência. Gente, loucura isso, hein? É bom, hein? Um vem do reggae, outro vem do rock. Você também veio do rock, né, Marquinhos? O Alexandre veio da MPB. Como que é o nome do outro? Flávio. O Flávio. O Flávio também pertence ao grupo, ó. Isso. Flávio, qual é a... Qual é o estilo musical dele? É o pagode. É o pagode, gente. Tô! Vibe assim, não é a pó que é o chuí. Imagina, não é a pó que é o chuí. Isso tudo aí, sem preconceito. Mas eu vejo aqui, o quê? Violão, guitarra? Isso aí é violão. É baixo? Gente, faz a... Ó, eu sou... Eu posso... Eu leiga. Instrumento musical. Diferenciar, né? Se eu colocar uma sanfona, eu vou saber o que é uma sanfona e o que é um violão. Aí, tipo, né, gente? Tem, né? Não tem como. Mas, assim, baixo, violão... A guitarra, tudo bem que dá pra gente te fazer a diferença. Marcos, qual é o baixo pro violão? O baixo é aquela coisa mais grave, né? A marcação da música. Tipo, a gente mantém, segura a estrutura pra poder, sei lá, o guitarrista solar... A estrutura, né? A base toda da música. Mas o som dele é mais... Mais grave, tá? Ah, mais grave, legal. É baixo também? Vai, toca pra ele. Ah, legal. Isso vem mais do quê? É blue, a galera de blue que gosta muito disso. Não é de jazz também. Blues que gostam muito disso. E o reggae também, o baixo é muito explorado. No reggae o baixo é muito valorizado. Legal. São todos os três baixos? Não, são dois violões. Violões e o baixo, né? Ah, tá. É porque o baixo dele é um baixo acústico, então tem um aspecto muito parecido com o do violão. Ah, tá. É um baixo mais rico. Mas o baixo é mais semelhante à guitarra. Legal. O baixo mesmo, elétrico, é semelhante à guitarra. Legal, legal. E assim, vocês, né? Como o Flávio vem de pagode, aí a gente sabe a miscelânea de instrumento musical, que é o tal do pagode. Samba ali. Tem que ter mais ou menos umas oito mãos ali. Isso, é louco, né? Vocês trabalham com aquela percussão também, na hora da música? Sim, sim. Que delícia. É, cerca de seis ou sete instrumentos. É o que ele gosta, ele. Flavinho. É a sorrisão, né? Ele manda, ai meu Deus, não sei. Ele fala que a beleza da música está nas batucadas. É mesmo? Ele fala que a beleza da música está nas batucadas. Gostei disso. Flavinho amado. Hashtag, né? Flavinho te amo. Gente, loucura isso. É legal, legal. E quanto tempo já de herdeiras? Então, é... Igual, formação de banda, ele falou de 2012. Você e o Pablo, que começaram essa... A gente concretizar a ideia de banda, mais ou menos, começou em 2012. Aquela coisa, vamos ser uma banda. Foi tomando proporções maiores. Isso, é aquela loucura total, né? Porque é começar do zero, ir atrás de instrumento, ir atrás de integrante pra banda, que não é fácil achar. Claro, claro. A pessoa que respeita o gênero, que tenha compromisso, que tenha vontade e que tenha o mesmo sonho, que veja na mesma... Tem uma vibe, né? E não tem coisa da gente. E acima de tudo, alguém que topa... Porque no início ninguém começa ganhando dinheiro, não é verdade? É. Alguém que topa encarar, pegar esse projeto. Porque a primeira coisa que é... Poxa, artista, moço, eu vou ganhar dinheiro, vou pegar as gatinhas, vou fazer até aquela coisa assim. Né? Ah, eu vou ficar famoso, né? Gente, ó, não é nada disso não, viu, filho? O trabalho é intenso. Esses meninos, assim, independente, né, que eles são meninos jovens ainda, mas eu sei da dificuldade de vocês. A gente traz aqui pra mostrar mesmo. Porque é muito fácil, né? Chegar aqui e falar assim, poxa, eu quero montar uma banda, né? O meu papai tem dinheiro, o meu papai não tem dinheiro. Né? Se eu não tiver dinheiro, eu tô lascado. Né? Que ainda com o dinheiro a gente consegue fazer uma, né? Uma miscelânea aí. Mas a gente sabe da dificuldade de cada um de vocês. 2012. Você, Pablo, né? Davidson e Pablo. Foi antes de 2012 o acontecido do Herdeiros, ou não? Isso. E no caso, o sonho começou exatamente em 2012. Em 2012. Ah, entendi. Assim, fazer aquele sonho de invenção. Mas vocês já se conheciam? Você, o Marcos, o Alexandre? Ele foi uma caminhada atrás de músico, aí a gente conheceu ele. Isso, a gente acabou achando ele por aí. Na internet e tal. Ele veio assim, não. Colocaram na internet, gente, tô precisando de um cabeludo, cabelo enroscado. Entendeu? O cara assim, o maior, né? Tesão da turma. A pá. Aí, pronto. Galão. Galão, tá. Aí apareceu. Apareceu. O Flávio. Passou direto na prova. Passou direto, né? Passou no Corredor da Morte, não? Passou. Você podia tirar uma música, aí mandaram as músicas deles e tal. Cara, tira um nude aí, manda pra gente. Vamos ver se encaixa aí, não é? É isso aí. Se você tiver sentido no nude, você tava lascado, viu? Não dá, não, dá, não. Aí você mandou alguma coisa pra eles? Aí eu mandei um vídeo, né? Tocando a música que eles tinham pedido pra tirar. Pô, maneiro e tal. Aí eu fiz, fizemos uma reunião, né? Na casa do antigo baterista. Aí lá eles testaram e tal. Ah, toca isso aí. Que legal. Foi tocando isso. É isso aí, né? Mas hoje o seu instrumento musical é o baixo ou você tem? Tem outras habilidades? Eu também, mas na banda eu toco, sou o baixista. O baixista, né? Você pega, Pablo, o violão e... Eu sou o guitarrista solo. No caso, o violão a gente usa pra um acústico. Entendeu? Que no caso dá pra fazer o mesmo papel da guitarra. Legal, legal. Devoção. E eu toco o violão, mas o violão base. Base. Só base. Base pra dar aquela segurada, né? Isso mesmo. E faz o vocal pra gente. Ah, legal. Show. O Alexandre, eu tô recentemente na banda e ele assumiu a base da guitarra. É, o meu papel. O marketing, né? Que ele veio aqui, gente. O Ale, ele trabalha conosco aqui, né? O cara é maçaroca. E ele falou, Thelminha, pelo amor de Deus. Thelminha, com aquela cara dele, né? Eu falei, fala, Osama Bin Laden. Caraca, o muçulmano. Mas aí ele tava com a barba, vai. Aí eu tomei um susto quando ele saiu dentro. Eu falei, gente, é o homem-bomba. Por causa do meu cliente. Não vem nada assim. Aí eu falei assim, meu filho, o que é isso? Ele acabou, destruído, meu amor. O que aconteceu com você, filho? Aí eu falei, não, Thelminha, eu tô querendo ser mais homem, né? Aí eu tô deixando a barba crescer. Aquilo ali, eu já fiquei, né? Mas tudo bem, tá bonitinho esse mesmo. Aí ele falou, não, que eu tenho, né? A galera de uma banda maravilhosa. Eu pertenço a essa banda também. Os meninos são super déficit. Aí eu falei, meu filho, traz, amado. Traz pra gente fazer o som acontecer. Porque eu gosto disso. É nosso, eu falei, é da terra. Porque não é nosso, é da terra. Os meninos são ótimos. Então, vem pra cá, vou mostrar o talento, vou mostrar a música, que é isso que é legal. E aqui a gente não tem preconceito, tá? Porque é uma rádio que toca muito sertanejo. É, não tem problema. A gente tem um segmento sertanejo. Mas chega nesse momento aqui, a gente abraça todas as tribos, sabe? A gente quer realmente, assim, que vocês mostrem o trabalho de vocês, sem preconceito nenhum. E é um espaço, né? Graças a Deus, que a gente conseguiu esse espaço pra vocês. De mostrar o talento, saber como é que isso tudo surgiu, essas ideias, esses conceitos, essa vontade que a gente tá vendo em cada olhinho, né? Pra mostrar o trabalho de vocês. Gente, desde 2012, nós estamos aqui, 2016 aí, acho que já tem uma basezinha, né? Parece pouca coisa, mas é muita coisa que a gente tá vendo nesse pouquinho de tempo aí. E vocês, assim, vocês ensaiam todos os dias? Não, todo dia não, porque cada um tem um... Tem um trabalho, né? Ah, tem uma vida, né? Ah, entendi. Agora a gente tá numa fase mais complicada, que é a fase que as oportunidades estão aparecendo e que o tempo tá ficando corrido. Porque em 2012, eu ainda era da escola, ainda era bem novo, então não tinha aquela coisa de trabalhar e tudo mais, acaba tendo mais tempo pra gente conciliar as coisas. Agora que tem trabalho, tem curso, tem faculdade... Entendi. Então fica mais difícil de conciliar. Então a gente vê os dias, assim, que dá pra todo mundo. Quando tem um evento próximo, a gente aperta a corda e vê o que dá pra fazer. Legal, legal, legal. Quando é uma coisa mais urgente. O normal mesmo tá sendo a gente fazer ensaio no final de semana. A gente pega, assim, um final de semana, assim, outro não. E vocês ensaiam mais ou menos, assim, na casa de quem? Então, esse é um problema nosso, né? A gente já ensaiou na casa do Davidson. Aí o favor expulso. Isso. O ensaio vai migrando, ele tem que migrar. Tem que... É porque senão... É, assim... Fora onde dá, até quando dá. Vamos colar na telinha pra deixar ensaiar na casa. Menino, pode ensaiar em casa, tem uma varandona. Colocar os meninos pra ensaiar. Ah, entendeu? Deixar os meninos numa boa. Que delícia, gente. Vamos colocar o som, né? A gente tá aqui só pra, claro, conhecer um pouquinho dessa banda, Os Herdeiros da Tribo. Quero saber o porquê dos Herdeiros da Tribo. Quero saber. Calma lá. A gente vai pra uma música bem legal dos meninos agora. É autoreio de vocês. Vocês têm músicas próprias, é isso? A gente procura trabalhar com nossas músicas. Oh, quem é o compositor? Como é que é isso? Quem é que faz um pedacinho, vai pra casa? O grupo? A gente tem algumas músicas, como teve aquela história de começar eu e ele. É uma certa parte das músicas eu e ele que fizemos. A gente começava eu e Davidson. Um fazia uma, outro fazia outra. Algumas músicas saiam a gente junto, consegui compor junto. E depois a gente passava pra galera. Mas depois, na caminhada, já teve música que a gente fez com o grupo inteiro participando. Legal, uma curiosidade. A gente ia pra casa e no outro dia voltava mais uma estrofe da música, voltava um refrão, voltava um arranjo instrumental. E assim vai, devagarzinho. O lugar da casa, assim, te dá inspiração pra escrever, Paulo. Cara, toda vez que damos no banheiro, o banheiro pra mim é excelente. É, eu não sei se é porque tem acústico, aí bate e volta, vê que merda, entendeu? Há momentos que você tá mais com o pensamento sozinho. É, concentrado, cara. A música só sai, tem um segredo, a música só sai quando você tá longe do instrumento. Se você pegar o instrumento pra placa... Sai outra coisa também no banheiro, mas assim, cara, me dá muita inspiração. Não dá? Fala, continua, Paulo, desculpa. Aí quando a gente pega o violão, ah, vamos fazer uma música. Geralmente é o momento que não sai uma música. Agora quando a gente vai tomar banho, a gente tá tomando... Cara, sai tudo, não sai? Aí começa a sair a música inteira na cabeça, você vai imaginando as notas, você vai imaginando o arranjo da música, aí você já fica naquela aflição de sair logo do banho pra pegar o violão e tentar concretizar a coisa, né? Porque às vezes você pensa numa frase... Se você não escrever na hora, acaba esquecendo, cara. Entendeu? Já teve isso, já teve isso. Por exemplo, o Pablo, vocês... Cara, de estar... Ó, é uma merda. A gente pensa assim, caraca, eu tô com uma doença do Alzheimer, não tem que fazer assim. Vem, Senhor, pelo amor de Deus, ilumina a minha cabeça, a minha mente. Porque fica, né? A gente fica naquela coisa, meu Deus, eu tenho que anotar. Aí não tem o papel na hora. O que eu vou fazer? É, e às vezes se não tiver o celular? Já aconteceu isso? Já era. Você tem que parar o que você estiver fazendo pra você gravar ali. E é aí que chega alguém, Davidson, deixa eu conversar com você. Não, não, já era a coisa. Começa a falar de música, fala de outras músicas, começa a cantar e acabou. A ideia que você tinha... Mas também, eu vi uma tirinha no Facebook esses dias, vem assim. Acontece muito também. Aí você tá de madrugada, tem uma ideia, você acorda, pega o celular, faz uma gravação. Aí você vai... Poxa, que massa. Aí você vai dormir, no outro dia você vai lá escutar. Caraca, que merda. Que merda. Que merda que eu fiz. Eu fiz isso. Não, mas tem... Gente, mas vocês que são músicos, eu fico impressionada. Vocês me desculpem. A gente tá aqui, a gente grava alguma coisa, a gente memoriza. Eu acho assim, que a memorização, se eu memorizar alguma coisa, amanhã eu já esqueci. Eu preciso entender. Se eu pegar uma letra hoje, se eu pegar uma letra hoje e memorizar essa letra, você pode me perguntar amanhã que eu já esqueci. Agora eu preciso entender. Isso. Aí a gente acaba tendo uma linha de pensamento, né? Não lembra tudo exatamente, mas vai lembrando os trechos, né? O que que fala em tal parte. Mas tem técnica de vocês, de memorização? Vocês memorizam uma música? Como é que é isso? Esse aspecto que você tocou é uma coisa que dá pra conciliar, porque as nossas músicas a gente procura fazer uma coisa mais com a letra sólida. Pode-se dizer assim, uma coisa com conteúdo. Então fica mais fácil de memorizar, porque sempre tem uma mensagem pra passar. Não faz o tra, tra, tra. Exatamente. Você chegou onde eu queria. Quem é fácil, né? É até o meu caso. É fácil memorizar também, mas é aquela coisa sem conteúdo. Não tem uma mensagem pra passar. Então, quando a gente tenta fazer aquela letra mais bem trabalhada, uma coisa mais elaborada, aí a gente acaba sendo mais fácil de memorizar, porque tem aquele contexto. Você pensa num tema, você imagina um título pra música, o que que vai acontecer na música. A gente tenta muito viver as músicas que a gente tá fazendo. Um poeta aí. Colocar. Coleta do grupo, né? A gente tenta colocar muita coisa que a gente já passou, né? Expressar na música. A identificação da música, isso é bom, porque a gente identifica também. Em algum certo momento da sua música, se eu passei por algo parecido com o que você realmente tá relatando, eu falei, putz, aí chorei, ou fiquei feliz, ali na música dos herdeiros, é realmente, aquele foco central. vocês se preocupam muito nisso na hora de escrever, talvez, né? Não, com certeza. essa música nasceu com esse propósito de... É, tá interessante falar que a gente construiu essa música em duas semanas, né? Pro festival de Colatino lá no Ips, que a gente participou. Homem, a cidade maravilhosa. E a gente ficou em segundo lugar com essa música. Parabéns, amados. Foi bem legal, foi bem legal. Porque o primeiro foi o quê? Banda Calypso? Não! Desculpa aí, foi sem querer. Não, foi pra Calypso já. A primeira banda foi... Sacarado, é tão brincar, tão brincar. Não é do contexto dos meninos, não, é da cada... Essa música, ela saiu, ela já tava pronta há algum tempo, mas não tava lapidada. Então a gente fez aquela coisa de pegar em cima dela logo, ensaiar, ensaiar, ensaiar muitas vezes a mesma música pra poder apresentar lá. E era muita banda que tinha lá. Nossa! A gente era tipo estrangeiro, porque o pessoal que tava lá era tudo de lado. conhecidos, né? Veio só a gente de Vitória, que eles perguntavam a cidade na hora. Vem visitar a cidade, Vinha aquela... Vinha o ônibus de uma cidade. Ah, Vitória! Poxa vida! E a gente tirar o segundo lugar foi... Parabéns, meus amores, fico muito feliz. Com certeza. Como que é o nome da música? Nossa Filosofia. Nossa Filosofia. Nossa Filosofia. Tá aí, herdeiros da tribo. Vamos curtir agora? 3 e 45. É com vocês, meninas. E aí, herdeiros da tribo. Eu sei que no final eu vou seguir a voz da minha consciência. Eu vou pregar o reggae e a voz não importa o que cê pensa. Eu sei que amanhã é só a nossa fé que vai prevalecer. E com sabedoria e disciplina eu vou cantar o reggae music. Quem é você, doutor? Quem é você pra me falar? Que o dread do reggae só serve pra vergonhar, incentivar a criminalidade, o caminho da perdição. E somos a tristeza do futuro da nação. Vou te dizer o verdadeiro proceder e o dread, na verdade, serve para combater o preconceito que tá aí dentro do seu peito. E julgando pelo que visto, pelo que sinto, pelo que penso. A geração regueira chegou para protestar pra gritar pro mundo que somos filhos de já como vocês. Independente das suas leis que nos separam e nos dividem entre pobres e vulguês. Já sou freguês de tanto julgamento. Então não ferra a cor da minha pele ao estopim pra guerra. Infelizmente, essa é a nossa realidade. É o preço que cê paga pela sua liberdade. Na caminhada eu vou e sigo na aprendizagem. Através do reggae eu vou deixando minha mensagem. Na caminhada eu vou e sigo na aprendizagem. Através do reggae eu vou deixando minha mensagem. Vem assim, ó. Eu vim dizer que há Amores pela vida 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 Quem é você, doutor? Quem é você, doutor? Quem é você, doutor? Pra me julgar Quem é você, doutor? Quem é você, doutor? Quem é você, doutor? 3, 3, 2, 2, 1, 4, 0, 0 Tarde do Artista Com Thelma Rocha Tá aí, ó, 3 horas e 52 minutinhos recebendo os meninos, né? Herdeiros da tribo, meu querido Davidson, Pablo, Marcos, Alexandre e Flávio também, né? Estão aqui em memória. Simbolicamente, meus amores, um beijo pra vocês. Mas, assim, existem mais participantes, assim? Ou vocês são aqueles que terceirizam galera quando vão fazer um show? Hoje, hoje sim, porque a gente tá, a gente tava com baterista aí, só que aí ele não pôde ficar com a gente, por um pessoal dele. Tá muito complicado achar baterista aqui em Vitória. Sério? Muito, muito difícil mesmo. Aqui tá todo mundo já... Mas por que que é... Ah, tá, galera... Galera tá se desdobrando. Ô, gente, atenção, baterista. Quatro, quatro, três, quatro. Menino. Então, gente, vocês que gostam de bateria aí, se especializam no assunto, porque a galera está precisando de bateria, de qualidade. Porque só ficar ali no violãozinho, nas cordas, o pessoal está precisando de bateria mesmo. Faz toda uma diferença, né, para a banda de vocês? Eu imagino, com certeza. A gente até fez teste com dois bateristas recentemente, só que eles não tinham uma pegada, né, do reggae e tal. Eles até eram bons bateristas, só que não conseguiam... E não adianta, né, não tem como, né, Marcos? Não dá. Eu imagino, eu imagino. É receita de bolo, gente. Se você coloca, né, se o bolo está pedindo você para fazer assim, se você fizer de outro jeito, não tem jeito. Isso vai solar, né? Verdade, acertou, Pablito. Aqui, mas por que herdeiros da tribo? Quem pode me explicar? Davidson, Pablo, vocês que começaram com isso tudo, né, foram realmente o foco em 2012. Por que herdeiros da tribo? Então, é... Cada um tem uma percepção desse nome. É, para cada um significa uma coisa. Mas quem inventou na hora, assim, pá, herdeiros da tribo? Isso aí, é... Esse nome especial, na verdade, foi o pai dele que... O pai dele que se deu para a gente. O pai dele já tinha uma banda já e tal. Aí, é... O pai do Pablo. Isso, o pai do Pablo, na verdade. Aí, tinha alguns nomes para eles escolherem para a banda deles. Aí, escolheram o outro e esse nome ficou em off. Aí, ele falou, ó, tem esse nome aí, se vocês quiserem usar. Só que ele foi uma coisa que foi meio que coincidência, porque, no caso, era um nome que já estava pronto. Só que chegou a gente, para a gente o nome, e coincidentemente, a gente identificou o nome de acordo com a personalidade da banda. Porque se fosse um nome legal, mas que a gente achasse que não combinava com a banda, a gente não ia colocar. Então, a gente foi... Tipo Calypso. Imagina. Calypso. Tipo Calypso. Herdeiros do Calypso. Aí, ó. A gente aproveitou o nome, que é um nome que tem impacto, a gente queria um nome que desse um certo impacto. Aí, a gente analisou bem se esse nome tinha a ver com a gente. E com a musicalidade que a gente ia colocar, o que a gente ia colocar ali nas nossas letras para falar. Então, até início, a gente pensou. Mas, assim, ninguém perguntou, mas que tribo é essa? Vocês são herderos de que tribo? O tempo todo. E aí, a gente começou... É, porque herdeiros da tribo. Aí, tribo de quem? Dos Kananá? Já penso que vai vir um monte de índio, né? Dos Miyam-Yang? Do Tchuchu, do Tchá-Tchá-Tchá? Entendeu? Aí, foi que a gente concretizou essa ideia da diversidade dentro da banda. Porque tem essa coisa que a gente falou, que cada um vem de uma influência. Então, a gente considerou herdeiros da tribo, como cada um sendo herdeiro de uma certa tribo. De uma determinada tribo. E acabou identificando o nome que não era nosso, acabou virando nosso. Claro, claro. A gente acabou identificando o nome que poderia ter outro. É uma coisa diferente que acaba se tornando muito igual, né? É o que vocês fizeram. Vocês fizeram essa igualdade acontecer com as várias diferenças culturais que existem, né? Porque cada um, independente que você goste de rock, né? O Marcos também gosta de rock, mas tem uma cabeça totalmente diferente da sua, independente que tem os cabelos enroscadinhos aí. Mas, assim, são culturas, né? Você vem de uma família extremamente cultural, você vem de outra família. O Pablo também. Então, isso é legal. Aí, traz a família junto, né? A família participa falando nisso? É, eu acabo virando outra família. Outra família que tem que ser respeitada também, precisa hora, precisa demarcar momentos, precisa respeitar as outras famílias que vocês possuem também. Então, é muito louco. É como se fosse um outro relacionamento, né? Então, tem que ter um respeito, tem que ter hora, tem que ter regras, tem que ter leis. E, senão, não anda, gente. Não anda. É verdade. Brigam muito, vocês? Demais. Demais. Mas brigam mais por quê, assim? O que diverge da situação? Tudo é relacionado à música. Nada é pessoal. É, tudo é música. E o mais brigão, assim, da situação? O Pablo. Agora, não tem aquela coisa. Vou escrever no papelzinho aqui qual é o mais brigão, assim, cara. Eu acho que nós somos. O Pablo. Gente, o Pablo tem a cara de ser um vocáculo. Meu Deus, meu Deus. Mas eu não aceito eu não quero ela, né? Não é o Pablo, né? É, porque geralmente não rola briga, rola tensão. É, aquela parada é sempre, é... Todo mundo já olha pra cara do Pablo, né? É sempre antes de alguma coisa que tá em cima. Tem alguma coisa em cima, dá algum caô, dá algum problema. Os dois começam a conversar, a gente fica de fora. Fica aí, descadeito. O resto, só os dois ficam falando. Davidson, você deve ser, assim, aquele capazigo, assim, né? Que passa a mão. É, eu sei. É, eu sou. É, eu sou. Não é, eu sabia. É, eu sou. Quando ele vê que a coisa tá tensa, já tá, nego falando, eu tô saindo da banda. Ele vem, calma, pessoal, calma, galera. O Alexandre, o Alexandre. Não, o Alexandre é isso, boa. Ele vai tranquilo. Ele já vem logo pra tirar foto, né? Ele faz isso assim comigo. Ele já chega ali, ele bate no vidro. A gente tem um vidro, a galera que conhece aqui, é o nosso aquário, né? Ele já bate ali, e aquele medo, né? Porque a gente não conseguiu tirar foto, não. Aqui, assim, tal. Aí ele já bate no vidro, já tremendo, pra ele tá com mal de Parkinson, né? Aí ele olha pra mim, assim, foto. Eu não, aí ele já sai correto. Toda vez ele já vem com o negócio de foto, né? Deve ser o fotógrafo da situação. Flavinho. Flávio. O Flavinho também é bem quieto. Não, o Flavinho, ele é muito participativo na banda, é um cara que a gente sempre pode contar. Legal, legal. E a gente tem sempre isso, igual, aquela coisa da gente começar, eu e o Davidson, a gente sempre teve muito problema com integrante. Às vezes vem um cara e quando você mais precisa dele, ele te deixa na mão. Então a gente ficou traumatizado com isso. Aí toda vez que entrava alguém, a gente tentava avaliar o que que o cara tava pensando. Se ele tava caindo de cabeça na música junto com a gente, se ele entrou... Você tem que ser psicólogo também. É verdade. Porque a gente vai depender dele. Sim, claro. Aí a gente via se ele entrou na banda pra ficar, se ele tinha vontade, se ele tava com o mesmo sonho que a gente, que a mesma vontade, ou se era uma coisa aleatória pra ele. Mas que não tinha tanta importância. O Alexandre foi um dos caras que me surpreendeu, porque ele entrou, foi bem recente. Faz coisa de uns dois meses que ele tá com a gente. Que legal, legal. E parece que ele tá com a gente desde 2011. É do jeito que ele veio aqui fazer esse convite, né? Ele fala, você percebe as falas dele, quando a gente tá conversando, fazendo a reunião da banda, ele fala, ó, tô aí pra somar, não quero ser só mais uma banda, ele participa mesmo. Isso que é bom. Então você vê que é aquele cara que você não precisa ficar lá, ó, tem isso pra fazer, tem aquilo pra fazer. Quando tiver, ele vai tá lá. Ele vai tá ensaiado, vai tá afinado. É engraçado também que eu conheço o Alexandre desde que eu tinha 12 anos. Aí eu vim morar em Vitória, em Vila Velha, a gente ficou um tempo sem se falar, aí ele postou uma foto no Facebook lá com o violão, caramba, é isso que a gente tá precisando. Aí eu mandei mensagem pra ele lá em Setor. Você não sabia que o Alexandre tocava, assim? Não, eu sabia, mas eu estive meio esquecendo que ele estava um tempo sem se falar. Aí chamei ele, ficou super empolgado, tal, gostou do sonho e sou bom. E o Alexandre, então, foi o mais recente? Foi, mais recente. Aí primeiro você vê o sonho o Pablo, depois vem o quê? O Marcos ou o Flávio? O Marcos. Aí depois veio o Flávio? Não, o Flávio foi antes. Flávio foi antes? Ah, tá. Aí veio o Flávio, depois o Marcos, depois o Alexandre. Três. Aí o Quinteto, aí fantasma. Massa, massa, loucura. Gente, vamos colocar música? Vamos, vamos. A gente fala igual o Tacuara Rachada, né? Que delícia. Mas é bom, porque aí vocês já conhecem os meninos, meio, mas que é uma, né? A gente abre, a gente coloca mesmo essas questões. Porque muitas vezes só fica, ah, eu não sei o porquê. Porque com certeza é até ponto de interrogação, pô, herdeiro, mas por que herdeiro que diz quem é vocês que lembram? Tem que percatar uma, tem que saber a biografia da mãe. É bom, é bom. Vamos lá, sucesso, herdeiros da tribo. Aqui pelas ondas da nossa 820 Coisa Boa, ouvir você. Qual é a música? Palavra final. Palavra final. Então vamos lá. Mais recente, né, que a gente fez. Delícia. Passado, ano que a gente fez. Passado, é. Tá fresquinha. Tá fresquinha. Vamos lá, sucesso aqui na Gazeta. Oito, nove. Pró-teveu na onda do reggae, sinta esse som. O toque do batuque do tambor, boa vibração. Libere a sua mente, amigo, dê uma olhada ao seu redor. Veja que o orgulho, o egoísmo e o preconceito só vão deixar sua vida bem pior. Não seja assim, menosprezar uma ideia é tão ruim. A liberdade de expressão é opinar, sem sua intolerância pra tentar calar. Ah, não quero ter que viver em um mundo cheio de opressão. Tanta discrepância de irmão pra irmão. Só leva ao caminho e cê sabe qual é. É, harmonia da palavra final. Seu ego ainda vai ser fatal. O mundo não é só você, não bota a fé, paga pra ver que cê já não faz mais. A minha cabeça, a mente da minha gente evolui. Também quero ter voz no bagulho. Chegou minha vez, deixa eu falar. Vim com a missão de projetar mais uma boa ideia. Não se esqueça. Tá aí, 4 horas, 2 minutinhos, ó. É saídinha pro break, gente. É vapt, vupt. Já, já eu volto com mais Herdeiros da Tribo, aqui pelas ondas da nossa 820. 4 horas, 6 minutinhos, recebendo os meninos aqui, ó. Herdeiros da tribo, retificando. Davidson, Pablo, Marcos, também o Alexandre e o Flávio. Galerinha, o quinteto maravilhoso, né? Asgando da taioba, até o talo aqui. Ô, Treibão, gosto demais disso, viu, gente? Nossa senhora. Davidson, você é de onde? Eu sou... Hoje eu moro em Manguinhos. Manguinhos? Manguinhos. Ah, é só a paz, meu, né? É, vai. É, vai. Vai ser nasceu onde? Em Vila Velha. Vila Velha. E tem quanto tempo você mora em Manguinhos? Faz uns 2 anos. 2 anos, né? Curtindo a paz. Gente, aquilo ali é um reduto maravilhoso, né? Ali é bom, ali é bom. É bom, Manguinhos é maravilhoso. Quem mora em Manguinhos, ó, show de bola. Pablo, você é de onde, amado? Nasceu de Laranjeiras. Nasceu em Laranjeiras? Eu nasci em Vitória. Vitória. Aí, curtiu Laranjeiras, gostou de Laranjeiras? Bom, bom, também. Com a família. Família toda agarrada lá, né? Delícia pura. Marcos, meu bem. Nasci em Cachoeira. Cachoeira de Itapemirim? Eita. Aí eu vim pra cá estudar. Aí, gostei. Contrei esses caras por aí, largados. Largados, né? Vamos juntar essa tribo aí, né? Vamos brincar. Vamos brincar. Ah, que inteligente. Cachoeira de Itapemirim, aquele abraço especial. Tem família lá em Cachoeira ainda? Tem família que tá toda lá. Tá toda lá, né? Você que tá perdida aqui, Vitória, né? Vem pra cá. Menino, tem aquela estação, aquele negócio lá da água, lá ainda? Aquele negócio... Não, é... Deixa eu ver. Que legal. É, diz que é. Juliana... Aí, você que bebeu. Aí, né? Você tá me chamando de velho, né? Eu peguei, gente. Eu sou muito... Você é muito novo, né, amado? Entendi. Gente, eu peguei essa época. Eu fui até lá. Não vou falar que eu fui na inauguração, né? Entendi, entendeu? Mas, ó, não, foi o maior sucesso. Foi o maior sucesso. Passou no fantástico. Ó, beleza. Ó, aquele abraço especial a todos os meus cachoeirenses. Adoro. Tem muitos ouvintes que me ouvem lá em Cachoeiro. Fico muito feliz, tá? Tá aqui, né? Um filho de Cachoeiro, representando a galerinha, né? Os meninos do Herdeiros da Tribo. Fico muito feliz com isso, com certeza. O Alexandre vai daqui, né? De Cachoeiro também. É de Cachoeiro também? Ah, é, porque vocês, né, cresceram, você falou, né, que você conheceu o Flávio. O Flávio não viu. Largado do mundo. O Flávio não viu. Ó, o Flávio foi encontrado numa caixa, entendeu? Ele já entrou numa banda de samba, tava falando. Então, os meninos estavam, né, entrar na roda, o Flávio tava numa caixa, gente. Foi largado, os meninos se encontraram. Ele tava morando, ele tava morando em Maruípe. Ah! E o Debson, eles se conheceram no trabalho. Os dois se conheceram no trabalho. E o Debson que apresentou ele pra banda. Mas vocês não se conheciam, vocês foram, você, o Pablo, o Debson? Só eu e ele que... Ah, e depois você foi resgatando essa cambada toda, né? Foi isso. E o Debson, eu e o Debson, a gente se conhece desde novinho também, desde criancinha. Legal, legal. Eu vi que você, Debson, colocou, você fez aí uma... nove, oito? Oito, nove. Oito, nove? Isso é uma coisa muito nossa. É porque todo mundo fala, um, dois, três, quatro. Ou três, quatro. É pra começar a música, gente. A gente tá falando aqui... É, eu percebi isso aqui nele, né? Adoro essas coisas curiosas, muito curiosas, sabe? Aí o Debson tá aqui, olhando pra cara dos meninos assim, oito, nove. Aí dá nove, é pra começar. É, porque isso, tá muito em paz, porque a gente não sabia o quê. Se a gente falava três, quatro, dois, três, quatro, a gente sempre se perdia na hora de entrar na música. Aí, ah, conta aí até dez, sei lá, foi, oito, nove. Nossa, imagina, você ia ficar lá, né? Você tá lá, um, dois, três, quatro. Não, aí o nervosismo já tá ali, né? É. A gente quis criar uma coisa original também. Original, é de vocês, cara. A gente já falou três, quatro, sete, oito. A gente vai botar um número ímpar pra quebrar todo mundo aí. Oito. É, oito, nove. Oito, nove. É a voz. Mas, gente, oito, nove. Eu fiquei aqui, gente, que coisa de oito, nove é isso? E o Davidson, oito, nove, tá, blá, 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 blá. Aí, eu disse, massa, massa, oito, nove. Tá aí, gente. Quem quiser colocar o nome da banda de vocês, oito, nove, tá? Pode ficar à vontade. Vamos de música, meus amores? Vamos lá. O que vocês vão levar pra gente? Oração. Oração. Ai, que delícia. Ó, daqui a pouquinho teremos aqui a nossa corrente do bem. Muita oração na nossa 820. Vai ligando pro nosso telefone, 33221400, que eu coloco você na minha oração. Vamos lá, sucesso? Herdeiros da tribo. Começa assim, é um bom gol. Então, eu vou começar, tá? Vai lá. Oito, nove. Oito, nove. Música Repleto de ambição, vejo a ganância estampada no olhar Dialeto envolvente, convencendo a nossa gente a acreditar Eu vejo no roteiro o desespero e a barruja dominar Uma longa metragem sem dublê, sem data pra acabar O moleque conhece cada canto, cada beco da favela E a mocinha que sonha quando crescer vai ser a tris de novela Te peço agora, pai, que nos proteja dos dragões da Babilônia É madrugada, eu tô com insônia, abre a janela, quero conversar Te peço agora, pai, que nos proteja dos dragões da Babilônia É madrugada, eu tô com insônia, abre a janela, quero conversar Abra o coração e ver essa energia boa Que sempre tem outra pessoa Querendo uma chance pra viver melhor Abra o coração e ver essa energia boa Que sempre tem outra pessoa Querendo uma chance pra viver Delícia, meus meninos maravilhosos! Gente, que, ó, tô muito feliz, hein? Herdeiros da tribo Davidson, Pablo, Marcos, Alexandre e Fábio E, assim, eu posso encontrar vocês no Facebook, no Twitter, no Instagram É, o... Ah, gente, Marquinhos é, né? É o promoter É, Marcos é o promoter aí das redes sociais, né, Marcos? Fala aí, meu amor É facebook.com.br, Herdeiros da Tribo Herdeiros da Tribo Super simples, gente Herdeiros da Tribo, tudo juntinho No YouTube também, Herdeiros da Tribo No YouTube, vai achar alguns vídeos, são poucos ainda Mas a gente tá vendo os trabalhos aí pra... Mas, assim, os vídeos são... Vocês já fizeram esses vídeos, videoclipes, essas coisas assim, tá? Tem, acho que uns dois vídeos acústicos Só eu e ele Legal Tem um vídeo da gente tocando com a galera do Rotatino Independente No Cambori, na cena musical aí Tem um vídeo, um vídeo mal gravado, assim, pode-se dizer que a gente fez lá de Golatina Um festival de música Entendi Pra gravar lá e tá lá também Esses vídeos aí tudo tem... tem apoio do Localdi, né, que é o... é o Sanclair que sempre dá apoio pras bandas que... Como a gente também tá começando A galera tá sempre fortalecendo a gente aí, galera de Barcelona Tem um projeto bacana eles, um estúdio lá que tá dando muita oportunidade pras bandas que estão começando agora também Estúdio Popular, o nome do estúdio Estúdio Popular é o quê? Barcelona na Serra? Barcelona na Serra Barcelona na Serra Estúdio Popular em Barcelona na Serra Aquele abraço, meus amores A gente também curte a página Se quiser marcar ensaio, é lá mesmo Estão fechados com a gente lá Arrasou Arrasou, que é bom de propaganda Arrasou, menina Claro, com certeza, né, com certeza Menina, vocês querem deixar o telefone de contato Ou através do Facebook a gente consegue achar, como é que é isso? Pode ser pelo Facebook ou pode também ligar pra... Aí o problema é DDD 28, né, 999-87-7541 DDD 28, 999-87-7541 E no Facebook também a gente encontra aí os trabalhos de vocês, né, Agenda Futural, maravilha Gente, recebendo com muito carinho, aqui pelas ondas da nossa 820, os meninos herdeiros da tribo Que delícia! Tô apaixonado, sou fã já, tá? Eu queria mandar um abraço pra galera Por favor, meu amor, diga Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Gustavo Eu também, lá de Laranjeiras Delícia Pra minha namorada Vânia Vânia, meu amor Também, meu pai, minha mãe, que também deve estar escutando lá E pro meu outro amigo Kevin também, que também tá escutando em casa Arrasou Abraço pra vocês, galera Delícia pura Diga dele, só Mandar um abraço também pra... Meu namorado, cachorro, gado Periquito Não, pra todo mundo que tá... Tô ouvindo, né Cara, ele tem até dez assim pra falar, né Tô na hora... Tranquilo Tudo bem, gente Vou mandar um abraço aí Valeu Mas tem que ser ele também É isso aí, né Diga Quer falar mais? É, só isso aí mesmo Pra galera dar um apoio aí pra gente Comprar essas bandas que estão começando aí Que precisam de apoio mesmo Porque hoje em dia a gente vê... É... Muita gente curtindo... Vem um artista de fora do estado Valoriza muito Valoriza muito Paga ingresso Mas tem um amigo seu Que não dá cinco, dez reais pra assistir um show seu Aí a gente tem que começar... Exatamente, não valorizar mais a cultura capixaba Que tá crescendo Exatamente A gente tá ganhando espaço aí nessa parada Precisa de apoio, é Tem muita gente boa aí Que a gente conhece Que tá... Fota de oportunidade Eu não preciso falar mais nada não, gente Os meninos já falaram tudo aqui É... Marquinhos, meu amor Diga, Marcos Ah, eu quero mandar um abraço pra todo mundo, né Meus amigos aí Falei pra eles ouvirem Marcos já fala rindo Quero é mais É, sorrisar Menino sorriu Menino sorriu Sou o feliz da banda É, o feliz da banda, né Entendi, entendi Todos vocês com certeza, né Uma banda maravilhosa Gente, recebendo aqui Herdeiros da tribo Davidson, Pablo, Marcos, Alexandre e Flávio Todos os outros componentes que estão realmente pra agregar Ainda mais fazendo essa tribo Acontecer como a gente mesmo disse no começo São vários, né São várias tribos que vieram aí Aqui é só somando, gente Nada de diminuir Tem que ser macro, né Micro nunca, tá Micro nunca Agora tem que ser macro sempre Parabéns meninos Que venham mais e mais músicas, tá Mais e mais banheiros pra vocês assim, sabe É, isso Deixar essa mente maravilhosa Deixar a ideia sair Deixar a ideia Deixar a ideia mesmo, entendeu Que saia muitas ideias E que possam realmente sair e ficar Pra que a gente possa consumir isso Cultura boa, música boa E a gente fica muito feliz por isso, tá bom Meus amores, sucesso sempre Eu quero música Pra gente finalizar com chave de ouro Por favor, façam isso Recebendo Herdeiros da tribo Pode ser Vamos lá Garota do Sol Garota do Sol Garota do Sol Garota do Sol é essa mistura de ritmos que a gente falou Foi feita pra mim essa música Garota do Sol Oito, nove E aí Menina Que fez meu coração sorrir Que fez meu peito sacudir E aí Ao te ver dançar Dançar Eu quero Ficar colado em você Pra nunca mais eu te perder Minha flor E toda vez que ouvir tocar Uma canção assim Vai lembrar Daquele som que um dia Te fez viajar E essa vibe Que tá no ar É pra deixar rolar Deixa rolar Yeah É no batuque desse samba Ou na batida desse reggae Existe a vibe pra gente dançar E quando o som do tambor Trocar o seu coração É só deixar fluir É no batuque desse samba Ou na batida desse reggae Existe a vibe pra gente dançar E quando o som do tambor Trocar o seu coração É só deixar fluir Tudo de bom De bom Tudo de bom Tudo de bom